Vi sobre a cama Ela escreveu, vou embora, não insista e não siga a minha pista, entre nós tudo acabou Olhei pro céu, que antes era tão bonito, que estava escrito que ela não nasceu pra mim E mesmo assim fui correndo pra estação, com o coração nas mãos, pude ver o trem partir Trem de ferro, machucou meu coração, carregou quem mais eu amo E só pude ver seu rosto no último vagão Trem de ferro, machucou meu coração, carregou quem mais eu amo E só pude ver seu rosto no último vagão Vi sobre a cama um bilhete bem dobrado E despedida, que ela me deixou Ela escreveu, vou embora, não insista e não siga a minha pista, entre nós tudo acabou Olhei pro céu, que antes era tão bonito, que estava escrito que ela não nasceu pra mim E mesmo assim fui correndo pra estação, com o coração nas mãos, pude ver o trem partir Olhei pro céu, que antes era tão bonito, que estava escrito que ela não nasceu pra mim Trem de ferro, machucou meu coração, carregou quem mais eu amo E só pude ver seu rosto no último vagão Trem de ferro, machucou meu coração, carregou quem mais eu amo E só pude ver seu rosto no último vagão Trem de ferro, machucou meu coração